Tá, 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 tá Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo, ah Saio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar por aí Não sei o que eu faço, eu quero mais Eu quero mais a ti, como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela que a rima fez efeito E agora penso o dia inteiro Se ela faz minha pupila dilatar Só ela faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Oh, como que eu vou dizer pra ela Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que os seus óculos é maneiro Que ela faz minha pupila dilatar Maravilha Maravilha Esse é o Cadu, né Então vocês estão curtindo aí conosco Vocês viram também todas as nossas movimentações Aqui nos bastidores Assim, ao vivo é desse jeito E a gente tava acertando tudo O Carlão ali, o Ronaldo Aí o Cabo deu problema Enfim, não tem Nós vamos fazer Você já sabe Nós estamos aqui na barbearia Arena Esportiva Vou pedir pro Carlão dar uma Panorâmica aqui O local é lindo, espetacular Uma foto da Amanda Raquetinha Que daqui a pouco tá chegando Aqui conosco também Raquete, deve ser a primeira dela Enfim Camisa do Nacional Camisa do Rio Negro Ali, ó Bacana Camisa do Fast Não precisa nem aparecer, Carlão Vai você Vai você Mostra a vontade Não precisa ir até lá, não Tem a camisa aqui A camisa do jogo Fast Corner Eu estava nesse jogo Eu era moleque Tava lá com meu pai Um negócio pra mim Sensacional Tem muita imagem Muita foto E já temos convidados chegando Você vai ver aqui Um pouquinho da história Eu chamo De um memorial do esporte amazonense Nós conversamos com o Gesta O Gesta disse que nós já temos um O Roberto já vai estar conosco Nós já temos um museu Ali na área da Vila Olímpica A gente vai conversar um pouquinho mais A respeito disso Dudu e eu Estamos tentando A consecução desse projeto Que é a criação De um grande museu Pra abrigar essas histórias São histórias maravilhosas O Amazonas tem muita história boa Ainda pouco o Robertinho Caminha Já tá aqui Já chegou falando aqui Das histórias do esporte amazonense Mas eu vou conversar primeiro Chega aqui Marco Barbosa Toque de mão aqui assim Vamos sentar aqui rapidinho Vamos sentar um pouquinho Trocar uma ideia aqui Mantendo a distância social Pra não ter problema O pessoal tá preocupado com isso E o Marcos É lindo O negócio é Dá pra mostrar o banco Carlão Dá uma olhada aqui Formato de uma rolha Que coisa linda Esse Tico É brincadeira O Tico e a Sandra Estão de parabéns Eu nunca vi isso Vocês estão vendo Ó Camburão aqui A lei Davis Um negócio espetacular Ó Esse mestre Ulisses Paixão Tá lá embaixo Fazendo uma paella Eu sei que ele é muito bom No jiu-jitsu Agora na cozinha É novidade pra mim Marcos, senta aí Vamos lá O Marcos Onde é que é? Aqui no Nossa Senhora das Graças Como antigamente A gente chamava, né? Beco do Macedo É bem na ilharga aqui Entre o Vieira Alves E o Beco do Macedo Você chega aqui O local é espetacular Você vai ser muito bem tratado Todos Todos Eu já vim aqui duas vezes Todos E nos tratam Como tem que ser o tratamento Esse aqui é o Marcos Barbosa Ele é o coordenador Do projeto Basquete O Marcos já tá na Nessa luta Como nós há muitos anos E eu fiquei Marcos Primeiro eu vou agradecer A oportunidade De tá tentando Colaborar um pouquinho Com o projeto Mas eu fiquei mais apaixonado Ainda com a ideia Quando eu soube Que era lá no Parque Amazonense Te apresento pro pessoal Marcos Beleza Então O Marcos que nunca me viu aí Eu sou o Marcos Barbosa Lá do projeto Nossa Senhora das Graças Aqui no Nossa Senhora das Graças Mesmo Um projeto que Leva o nome do bairro NSG E em primeiro lugar Eu queria só dizer Que essa oportunidade De a gente estar fazendo Essa live Só teria sido possível Com o apoio Do nosso amigo Da barbearia O tipo Da barbearia Arena Esportiva Cara Um espaço sensacional Nunca vi um espaço Tão dedicado A barbearia E ao esporte Em conjunto Um negócio assim Que se emenda E você precisa conhecer Bom Deixa eu aproveitar Deu problema lá? Puta rapaz Hoje o negócio Tá bom? Tá bom? Beleza Olha Aqui Não é brincadeira não Aqui é realmente um bar Tá? Tem um cara Que o Tico me falou Daqui a pouco Ele vai me dizer o nome O cara é espetacular Ele é um Faz uns coquetéis aqui Daqui a pouco Ele tá vindo pra cá Tá vindo rolando ali Dando migué O Tico disse Ai trabalhar Meu irmão Que hoje é dia de trabalho Daqui a pouco Ele vai fazer aqui Uns coquetéis E é de verdade Você vem pra cá Você vai ser bem me servido Se você quiser bater Uma sinuquinha Um bilhar Aí tem também O pebolim Enfim A vontade Marcos Aquilo que eu falei A história Eu tô agradecendo Ao Tico direto Essa oportunidade Mas E foi bom Que ele não sabia Que o basquete NSG Era aqui Nossa senhora Quando ele soube Fiquei mais encantado Ainda com a ideia E eu gostei muito Quando você me mandou O vídeo ontem Que a ideia Da construção da quadra É que eu ficava pensando Pô, onde é que o Marco Vai colocar essa quadra Porque o Beco O Beco do Macedo Ele é todo Cheio de residência Aí eu vi Que era Lá No Parque Amazonense Onde o meu pai Jogou E eu vi o meu pai jogando Conta pra nós Essa história Essa história E eu vi o meu pai